As queixas do ex-presidente Lula contra o tratamento injusto por parte do judiciário incluem a condução coercitiva de que foi vítima e as constantes recusas aos pedidos de sua defesa. Foi o que Lula disse hoje em Curitiba a Leandro Gaspar Scalabrin, Léo Pinho e Ismael José César do Conselho Nacional dos Direitos Humanos com quem esteve reunido. Agora o Conselho quer ouvir também Sérgio Moro e Deltan Dallaiol. Na saída os advogados do ex-presidente também comentaram os próximos passos. Nós recebemos denúncias desde a situação da condução coercitiva dele, desde a situação de que ele não pode exercer seus direitos políticos como o direito de votar nas últimas eleições, de concorrer, de realizar a campanha. Que um habeas corpus que lhe foi concedido pela justiça brasileira não foi cumprido pela Polícia Federal e uma série de outras alegações de que não houve paridade e imparcialidade da justiça brasileira no julgamento do seu caso e no tratamento do direito de defesa dado em relação também às mesmas oportunidades que foi definido pelo juízo à acusação. Todas essas denúncias foram relatadas pelo ex-presidente, pela defesa e a partir de agora, então, o Conselho, a partir dessa escuta, ouvirá também o jornalista que fez as denúncias, que trouxe a público uma série de elementos. Embora as questões trazidas ao Conselho não sejam somente a respeito desse material, porque muitos dos elementos debatidos dizem respeito ao próprio processo judicial e outras decisões, também vamos oportunizar ao magistrado, atual ministro Sérgio Moro, a oportunidade de ser ouvido perante o Conselho, assim como também ao procurador Deltan Dallagnol. Isso só não acontecerá se eles, assim, entenderem não ser pertinentes? Olha, o nosso foco está em que o Supremo Tribunal Federal julgue a exceção de suspeição, o habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores que atuaram no processo do ex-presidente Lula. Nós entendemos que há provas fartas, indiscutíveis, de que o ex-presidente não teve direito a um julgamento justo, imparcial, independente. E isso contamina todos os processos. Então, o julgamento já foi iniciado pela Suprema Corte, foi retomado no dia 25 de junho deste ano, e, naquele momento, os ministros acenaram que iriam julgar o mérito do habeas corpus no futuro próximo. E é isso que nós estamos aguardando e acreditamos que a Suprema Corte vai fazer esse julgamento e vai reconhecer a nulidade de todo o processo e vai, por consequência, restabelecer a liberdade do ex-presidente Lula. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.